A Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu realizou uma audiência pública nesta manhã para discutir as propostas de um projeto de lei que prevê tempo limite para que pacientes da Rede Municipal de Saúde sejam atendidos. Veja os detalhes com Fidel Bavarenga e Clayton Souza na tela da informação. O projeto é do vereador João Miranda e prevê 15 dias para exames médicos, 30 para consultas e 60 para cirurgias eletivas. Além disso, os idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais teriam que ser atendidos em 3 dias. Ele há viabilidade, sim, porque nós temos em outros municípios que já são atendidos com muito mais números de habitantes, como nós temos aí em São Paulo, que tem um município que tem 600 mil habitantes e são menores os dias. São menores os dias. Então, por que que faz Iguaçu com 300 mil habitantes e não pode se adequar a uma lei da minha autoria? Uma audiência pública foi organizada para discutir as propostas do projeto. Durante a audiência pública, a Secretaria de Saúde apresentou um relatório com dados atuais do município. De acordo com esse documento, os prazos propostos no projeto de lei seriam impossíveis de serem cumpridos. Mesmo se hoje trouxéssemos todos os médicos de algumas especialidades que não atendem pelo SUS e trouxéssemos todos para atender a nossa fila, os prazos seriam da ordem de 3 meses para atendimento. Então é uma questão de infraestrutura. A Secretaria de Saúde mantém desde 2015 um edital em aberto para a contratação de consultas, mas não consegue preencher as vagas. Também há um edital para a contratação de profissionais desde o ano passado, mas não atrai médicos porque a remuneração não agrada. O SUS hoje paga 10 reais, ou remunera 10 reais por consulta de um médico especializado. A Prefeitura complementa com 40 reais esse valor. Apesar disso, muitos profissionais, inclusive pela existência de uma fila e de todo um compromisso com o seu público cativo, eles não têm condições de nos atender. Gostaríamos de melhorar essa situação, mas estamos limitados por uma questão de lei orçamentária. Essas informações todas vão ser analisadas pela Comissão, Legislação, Justiça e Redação. Da sua viabilidade de implementação ou de prazo, daqui a pouco a gente pode estabelecer um prazo maior para a qualidade e a entrada em vigência da lei.